Os famosos liberam a criança que tem dentro deles. Um, dois, três e já! As celebridades contam as travessuras que aprontaram quando eram pequenas. E tem cada uma... Eu fui uma criança muito feliz. Essa é bem travessura mesmo. Criança inventa cada uma, né? E um dos experimentos favoritos de Cleopires e Luana Piovani foi com a tesoura. Eu já cortei a minha franja no dia da minha festa de aniversário. A franja ficou aqui, as fotos são uma loucura. Todas as meninas estavam querendo ter o cabelo de princesa. Eu, sozinha, cortei o cabelo aqui. E criatividade não falta. Meu pai lavava a piscina, esvaziava. Aí botou um cano bem forte de água pra encher a piscina. Aí olhei pro lado, tinha uma prancha de bodyboard. Eu falei, vou surfar, né? Deslizei uma, deslizei duas, deslizei três. Na quarta vez, a prancha travou. Eu voei na parede da piscina e dei uma testada e arrumei isso aqui, ó. Dez pontos. Daí eu já roubei a sombra da minha tia. Apareci pintada em casa, minha mãe falou, o que é isso? Eu falei, ganhei. Eu já peguei uns peixinhos que minha mãe tinha no aquário, abri a barriguinha pra ver se tava grávida. E só de lembrar, bate aquela saudade. Eu não sou saudosista, não. Mas eu gostaria, às vezes, de voltar no tempo, em algum... Viver algumas coisinhas de novo que eu vivia, porque minha infância foi muito boa. Na época que eu era criança, eram nove netos. E a gente brincava de tudo, assim. Subir na árvore, entrar no meio do galinheiro, brincar com as galinhas. Saudade desse momento sítio. Já a minha travessura era sempre deixar meu irmão mais novo morrendo de vontade de comer meu chocolate. Isso é uma travessura de criança, né? E se tem celebridade, tem News Update.